A vida nem precisa ser fácil não, por isso vou lutar Esta vida não precisa ser fácil não 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 Mas também não precisa ser difícil não O importante é encontrar o equilíbrio negativo positivo Mano se estás espera depois momento deixa disso Nós vivemos num mundo de hipócritas Soubemos das coisas mas ignoramos Tentamos tapar as nossas angustias com drogas, bebida, alcohol Porque a verdade não aceitamos Entramos num círculo vicioso Ignorando os nossos sentimentos Nos tornamos cada vez uma gananciosa O materialismo é uma das causas de nossos sofrimentos Há quem vive para mostrar o que tem Porquê mostrar se não queres partilhar o que tens Esta farda de humildade A humildade é que farda nesta humanidade Esta vida não precisa ser fácil não Esta vida não precisa ser fácil não Só por causa do cumbum, muitos vendem a sua alma Outros perdem a mente, outros perdem a calma Eu vejo muitos manos atrapalhados, correr atrás da fama Dinheiro, damas, esquece o essencial de fazer aquilo que ama É isto que acontece no hip-up Todo mundo quer estar no top, mas o que é top? Se nós a mesma pessoa que desenhou o top Vejo as meninas entregarem o corpo E os capazes nadarem dentro do copo Droga e sexo Há quem não consegue olhar para o espelho e encarar seu próprio confluxo Vá-se vem, vá-se vai Por isso vou nas calma, o homem preparado não cai Difícil também vai Quando a conversa for dinheiro fácil, meu mano, goodbye Esta vida não precisa ser fácil não Esta vida não precisa ser fácil não Esta vida não precisa ser fácil não Mas também não precisa ser difícil Mas também não precisa ser difícil Esta vida não precisa ser fácil não Mas também não precisa ser difícil O bom e o mau Sempre estiveram juntos Então É saber utilizar eles dois A vida não é fácil Mas também nem preciso ser difícil Um shoutout para o Pikachu 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 Produções Angle Music Meus Meus E meus E meus Eu E te amo Obrigado.